Ficou para quarta-feira a sessão do Congresso argentino que deverá votar a chamada Lei Ônibus. Considerada fundamental para as reformas, o governo de Javier Milley foi obrigado a negociar mudanças no texto com os parlamentares. Enquanto recua, o presidente vê sua popularidade cair em apenas um mês em meio à frente da casa rodada. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o presidente argentino Javier Milley disse que não há plano B para as propostas feitas pelo governo, que incluem a privatização da estatal petrolífera YPF. Não há plano B. Na entrevista, Milley também declarou que os valores-chave do governo são inegociáveis, mas no primeiro embate com o Congresso foi obrigado a recuar. A Lei Ônibus, como ficou conhecida a mega proposta levada ao Parlamento, foi atropelada do projeto original de 664, restaram 386 artigos, 278 a menos que o anunciado no final do ano passado por Milley. O projeto estava pronto para ser debatido semana passada na Câmara dos Deputados, mas a oposição alertou que rejeitaria mais de 200 artigos do texto legislativo. Os parlamentares sentiram a pressão da paralisação geral na semana passada. Com o bioministro da Economia, Luiz Caputo, anunciar o recuo, o capítulo fiscal que incluía aumento de impostos sobre algumas das principais exportações como grãos, o aumento do imposto de renda e a reforma das pensões foi removido. Não é negociável o plano, são frases, são expressões de desejo do presidente, mas o que está acontecendo efetivamente é que essa Lei Ônibus, como se chama, está caindo. Vai ter que negociar ou não vai poder governar? Eleito com quase 56% dos votos em Poçado em dezembro, Milley agora está vendo despencar a popularidade, é o que mostra uma pesquisa feita entre os dias 25 e 26 deste mês com 1.500 argentinos. Entre os entrevistados, 52% desaprovam totalmente o governo, 36% aprovam totalmente. Para mais da metade, o país caminha na direção errada e 44% acreditam que a situação estará ruim daqui a um ano e quase 60% dos argentinos não concordam que o governo atue por decretos caso a Lei Ônibus não seja aprovada no Congresso. A população argentina é muito volátil, é muito volátil, mas aqui está mais volátil do que é normal, porque geralmente há, vamos dizer assim, uma lua de mel de uns seis meses, assim, com o governo argentino, mas aqui a lua de mel acabou, há 45 dias já não tem mais lugar de mel.